Os serviços de atendimento ao munícipe da Secretaria passaram a contar com o sistema de atendimento. Agora, basta chegar, tirar a senha, esperar que o funcionário da Câmara Municipal chame e no momento do atendimento apresentar o seu cartão de cidadão. A partir daqui, a recolha de dados é automática e por isso mais rápida, eficaz e permite a entrega final ao munícipe de um comprovativo de atendimento com o quadro resumo do serviço que veio requerer. Permite ainda aos serviços municipais uma melhor avaliação, controle e racionalização dos recursos utilizados no atendimento ao público. O sistema está também integrado com o novo atendimento online a entrar em funcionamento em breve e assim permitir a todos os utentes usufruírem dos mesmos serviços online e à consulta do histórico de todas as suas interações com a Câmara Municipal. E aí